Nós estamos em Cabaceiras, no Cariri Paraibano, no Centro Histórico. E desde que foi anunciado as gravações do Alto da Compadecida 2, a pergunta mais frequente é, será gravado na Paraíba, em Cabaceiras, como da primeira vez no ano de 1998? E a resposta é que não. As gravações já estão acontecendo no Rio de Janeiro, no Projac, e todo esse cenário que vocês estão vendo aqui, está sendo retratado através da tecnologia em telões gigantes. As fachadas, esses detalhes, como também a Igreja Matriz. Foi toda remontada num cenário cinematográfico, com a ajuda da tecnologia. E a previsão é de que a série, que é uma obra do Paraibano, Ariano Suassuna, seja lançada ainda neste ano de 2024. E aí a responsabilidade é grande, a gente sabe. Porque não só se passaram 20 anos na própria história, como se passaram 20 anos na vida real. Então você também tem que, de alguma maneira, mesmo que seja um filme de época, estar mencionando, costeando assuntos de hoje. Então esse desafio de ter uma história sem Ariano e dar continuidade com uma história original, uma história clássica. Diferentemente da primeira vez, onde toda a equipe de atores e produtores tiveram que enfrentar o sol escaldante do Cariri, o Alto da Compadecida 2 já está sendo gravado e tem previsão de lançamento para o final desse ano. O novo filme, cheio de comédia e emoção, seguirá privilegiando a exuberância visual brasileira. E a tecnologia, dessa vez, será uma forte aliada. A produção recriará, de uma forma encantatória e fabular, a obra do paraibano Ariano Soassuna, que ganhou as telas do Brasil e do mundo. Além de nomes como Celton Mello e Matheus Nastegaile, que revivem João Grilo e Chicó, outros atores estão no novo projeto, como Thaís Araújo, Humberto Martins, Virgínia, Henrique Dias e outros nomes do cinema nacional. Além da luta pela sobrevivência, a graça, o humor do sertanejo do nordestino é uma arma para viver bem. É um reencontro dos atores, dos personagens, é um reencontro dos criadores todos, novamente, é um grande reencontro. No ano de 1998, a pequena cidade de Cabaceiras serviu de cenário para as gravações da obra de Ariano. Na época, mais de 200 profissionais foram envolvidos nas gravações, movimentando a rotina da cidade, que anos depois ganhou o título de Hollywood Nordestina. na época, e até a próxima. Música